Foi construído pra proteger a cidade, né? Nossa, olha ali quanta pipa eu falei pra vocês, ó. Quanta pipa, ó. Tem pipa do Homem-Aranha, tem pipa da Barbie, tem de tudo. E é umas pipas diferentes, a galera tá toda soltando, né? O bacana é que, né, não tem cerol, é todo mundo brincando só pra se divertir. Crianças, né? Tem gente de todas as idades ali, ó. Muito bacana. Meu amigo tava falando que aqui na Colômbia chama cometas. A pipa, né, o papagaio chama cometas aqui.